Olha, se você não possui um porco para ajudar nas suas filmagens, vai ligando para o blog Gocer agora, mas liga já antes que as linhas sugestionem. 011 14 06, repetindo, 011 14 06. Eu estou falando dele, do Porco 2000. Ele filma, opera a luz, ouve chave brau, se masturba, come e dorme. E além de tudo, é uma ótima calculadora. Quanto você pagaria por esse Porco 2000? Não responda, porque você ainda recebe essa incrível câmera Sony CyberShot 3.2. E se ligar agora, leva ainda um incrível tripé, que serve como suporte para câmera e além disso é um ótimo cabideiro. O que você está esperando? Ligue já! Pois nessa promoção especial do Black Friday, você ainda leva esse incrível painel de LED. Mas essa promoção só é parida para hoje, hein? Ligue já para 011 14 06 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do grupo Blockbuster e Jornal Serviços. Tum 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 A história intitulada Espada Selvagem de Jesus Cristo mostrará uma mistura de Jesus com Conan. Somente o nome da história que não faz muito sentido, visto que espada e maromba não combinam. Chama na Ródica Divulgado o trailer nacional do filme Guardiões, dos super-heróis da Rússia. Agora, regado a muita bebida e altas confusões, esses heróis vão aprontar altos periféricos nacionais. Confira a música tema do filme! Já era! HQ All-Star Batman promete reinventar a vilã Era Venenosa. A história será escrita por Scott Snyder. Ou seja, já podemos esperar um final merda! Mad Max Mad Max, a Estrada da Fúria, ganha clone chinês com o nome de Mad... Confira o trecho do filme! Nosso Departamento de Jornalismo Investigativo descobriu que, na verdade, Mad Max é uma cópia de um filme brasileiro. E vamos mostrar aqui, como a gente sempre mostra em primeira mão, a gente sempre mostra antes de qualquer um, a gente é o descabaçador da verdade. Então, veja um trecho desse filme conhecidíssimo e muito premiado em canes e em gramado. No final do Jornal de hoje, vamos bombardear você com o carisma e a simpatia dele, o visionário Zack Snyder! Porco, põe na tela o Zack Snyder dando tiro e o Penal fica olhando pra ele com cara de bunda. Agora, põe na tela o Snyder tirando foto com o Batman de plástico. Quero emoção! Quero emoção! Bota na tela o Snyder e a Mulher Maravilha trocando olhares romantismo na tela! Snyder tirando uma foto sem vontade com o Mamã! Snyder querendo adicionar um projeto! Fim do Jornal! Fim do Jornal! Fim do Jornal!